O vereador André, em parte de seu discurso, vereador, eu concordo com o senhor, porque o colega aqui tem de respeitar o outro, os discursos horríveis, que coisa feia, o pessoal aqui não quer ouvir isso, Conceição do Jacubo não quer ouvir isso não, gente, Conceição do Jacubo quer discurso sadio, tem vereadores aqui de situação que fazem discurso porque o vereador morreu, uma pessoa que me desculpe, vereador, só pela sua cultura, mas eu admiro o seu discurso, vereador, o senhor sabe se defender, não ofende, agora o discurso, eu estou no quinto mandato, para honra e glória do nome de Jesus, nunca fiz um discurso feio aqui com colega nenhum, o colega tem de ser respeitado, independente de interesse, um discurso horrível, eu acho que Conceição do Jacubo não merece um discurso desse não, gente, vamos respeitar um com o outro, aqui está todo mundo junto, são quatro anos que a gente tem de passar pela frente, vamos respeitar um com o outro, que tudo vai passar e a gente vai ficar aqui, depois faz um discurso desse horroroso, depois está tudo junto no mesmo palácio, eu não admito isso, vou pedir desculpa ao meu colega vereador Rafael, que eu entendi, vereador, o senhor tinha concluído, o senhor vai concluir sua fala, pode falar novamente, esteja à vontade.